Olá pessoal, voltando aqui com uma vídeo da série Meta de Luz do Porto, então sem mais delongas, simbora. Droga. Bora, vamos morrer. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Vamos lá. 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 E foi? Entra numa ideia aí, doido. Entra numa ideia, 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 doido. E foi isso, né? Mas fica só o vídeo que eu compro aqui, deixa o like, comenta o favorito, sugere e FALOU!